E aí meu povo, tudo bom? Eu não vou casar, né? E aí se eu chegar? Foi! Ô galera, tudo bom com vocês? Estou toda glitterada Não tenho capacidade para fazer uma maquiagem dessa e não vou casar, então não se assustem Até lá a gente faz desfiles e eu trouxe vocês para acompanharem uma super viagem minha para Aracaju, para o aniversário do Anima, 5 aninhos e eu vou de celular de noiva, então acompanha que tá super bacana e eu vou de celular Música Música Vamos lá, vamos lá. O que passa? Vou dar uma banda aqui dentro com bateria, com tudo. Olha aí. É, mas o que tem que voltar? 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 É, mas o que tem voltar? É, mas o que tem voltar? É, mas o que tem voltar?